Se alguém disser pra você não cantar Deixar teu sonho ali pra uma outra hora Que a segurança exige medo Que quem tem medo, Deus adora Se alguém disser pra você não cantar Que nessa festa você tá de fora Que você volte pro rebanho Não acredite, grite sem demora Eu quero ser feliz agora Eu quero ser feliz agora Se alguém tem um barco perigoso de dizer Que é preciso paciência pra viver Que andando ali quieto, comportado, imitado Só coitado, você não vai se perder Que lanço imitando uma boiada Você vai voltar fechada pro curral se merecer Que Deus só manda ajuda a quem se ferre E quando guarda a chuva em terra Certamente vai chover Se joga na primeira ousadia Que tá pra nascer o dia do futuro Que te adora E bota o microfone na lapela Olha pra vida e diz pra ela Eu quero ser feliz agora Eu quero ser feliz agora Se alguém disser pra você não cantar Deixar teu sonho ali pra uma outra hora Que a segurança exige medo E que quem tem medo Deus adora Se alguém disser pra você não cantar E que nessa festa Você tá de fora Que você volte No rebanho Não acredite Grite Sem demora Eu quero ser feliz agora 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 Aplausos